Fala galera, tudo de boa? Mais um vídeo aqui no canal e o vídeo de hoje é o seguinte, eu tenho usado muito touca, eu já conheço esse acessório há muito tempo, tem vários vídeos, acho que deve ter uns três ou quatro vídeos aqui no canal, de modelos de touca, forma de usar touca, mas enfim, agora que eu tenho aderido ela de fato no meu dia a dia e eu tenho curtido muito usar, e aí tem alguns looks, algumas formas que eu tenho usado a touca, que eu quero trocar uma ideia aqui com vocês, mostrar para vocês, de repente ficar como uma dica, uma referência para você também conseguir colocar a touca aí no seu dia a dia. E aí eu separei aqui alguns looks aqui no celular e aí eu vou passando ele e a gente vai trocando uma ideia sobre isso. Mas antes, se você curte conteúdo de moda, cuidado, lifestyle masculino, cara, você está no lugar certo, se inscreve aqui no canal que é de graça e não paga nada, é só você clicar nesse botão vermelho aqui embaixo e já curte o vídeo para você me dar uma moral, porque se eu deixar para o final, eu vou esquecer de pedir vocês para curtir e vocês vão esquecer de curtir. Então, curte agora para você não esquecer, beleza? E aí vamos lá. Uma forma que eu tenho usado muito a touca no meu dia a dia é como um ponto focal, tipo, é a peça que chama mais atenção no meu look. Eu tenho curtido muito usar dessa maneira. E aí eu separei três looks aqui para mostrar para vocês. O primeiro é esse aqui que eu coloquei, é um casaco de moletom com essa bermuda preto, casaco preto também, tênis preto e a meia ali de cano médio preto também. E aí eu coloquei a touca verde musgo para dar um destaque. Gente, essa é a forma que eu mais tenho curtido usar a touca. Nesse caso aqui, nessa foto, eu estou mostrando para vocês o look preto e a touca verde para vocês entenderem o contraste que eu estou dizendo de chamar a atenção. Mas dá para você fazer isso não só com o look todo preto. Eu tenho um conjunto todo azul que às vezes eu uso e uso essa touca aqui que é uma cor diferente. Enfim, o lance é você colocar o look todo de uma cor e a touca de uma cor diferente. Claro que as cores ali têm que conversar. E aí o segundo look que eu separei aqui é quase a mesma proposta, só que ao invés de botar a bermuda ali eu coloquei uma calça. Gente, eu curti demais. Essa aqui é uma calça, ela é uma calça jog e ela é cropped também. Se liga como que ela ficou bem legal ali, sabe? Aparecendo a parte ali do tornozelo. Isso é legal porque alonga e emagrece. Falo isso direto aqui no canal. Calça cropped, ela é boa para isso. Se você quer parecer mais alto e mais magro pode apostar na calça cropped. E se liga como esse casaco, como ele é mais estruturado na parte de cima deu a impressão que o meu corpo é triângulo invertido, que é o ombro bem mais largo do que o restante do corpo. Fica bem legal, parece que está mais forte. Enfim, me amarri muito nesse look aqui, por isso que eu separei ele para mostrar para vocês também. Terceiro look que eu separei, eu já coloquei a calça numa cor diferente, mas a touca continua sendo um ponto focal. Então, outra forma de você fazer essa... usar essa técnica é você usar no seu look cores que são neutras ou cores básicas e aí você coloca a touca numa cor diferente, numa cor um pouco mais forte. Bem que nesse look aqui, a calça e a touca elas estão ali como ponto focal, mas a touca por ser um acessório, uma parada mais diferente, ela acaba chamando um pouco mais de atenção. Então, são essas duas formas que você pode fazer aí para usar a touca como ponto focal. São maneiras que eu curto demais. Ah, e no final do vídeo eu vou mostrar uma forma de você usar a touca, que é uma parada completamente diferente, que muita... assim, eu acho que vai ser diferente para muita gente, mas eu vou deixar para o final essa daí, beleza? Segunda forma de usar a touca, e eu tenho usado muito no meu dia a dia, é a touca com bermuda. E aí faz uma pegada bem praiana, bem carioca, californiana, enfim. Que é você colocar ali uma bermuda, um short, né, melhor dizendo, ali que é acima da coxa, um casaco de moletom e botar uma touca. Gente, fica muito legal. Dá para fazer isso tanto com tênis quanto com chinelo. Nesse look aqui que eu estou mostrando para vocês, eu fiz essa composição com chinelo, que é uma pegada bem carioca para a galera do norte, nordeste. Nem tanto porque lá já não dá para usar o casaco de moletom e a touca acaba sendo muito quente para a galera do norte e nordeste. Mas aqui no Rio de Janeiro, no inverno, tem dias que dá para a gente, após botar aí o casaco de moletom e a touca, que não, o calor não está tanto assim. Dá para suportar. Outra forma de usar é com médica no alto. São dois estilos ali, levando para o urbano, para o street, então a junção fica da match total. E aí, dá uma olhada nesse look aqui, como ficou maneiro, eu estava com a mochila. E uma outra forma de usar, e aí já é levando um pouco o seu look para o street, que é com uma bermuda de moletom, uma camiseta oversize e a touca. E aí, são três peças que estão totalmente ligadas com o estilo urbano, que é o moletom, a camiseta oversize e a touca. Então, se liga como ficou bem legal esse look aqui. E aí, nesse caso aqui, eu já coloquei com tênis. E aí, agora partindo para a terceira forma de usar, é você usar a touca numa pegada total street. E aí, tem algumas peças, né, que você pode colocar no teu look para você caracterizar ele mais como street. Primeiro look que eu quero mostrar é esse aqui, que é com essa calça, que ela tem uma lista na lateral, é uma calça, é uma track pants, então já é uma calça bem street. Coloquei com essa camiseta oversize e a touca. Se liga como esse... Ah, e essa calça também tem o cadarço dela alongado, então dá uma pegada total ali streetwear. Também coloquei um tênis fila track, então se liga como ficou bem legal esse look aqui, uma pegada bem street. Segundo look, nessa mesma pegada, é esse aqui. Coloquei outra track pants, só que no caso essa aqui é preta, com umas frases ali. Continuei com fila track e coloquei a camiseta branca oversize. E aí fica essa dica, se você quiser levar o teu look para o streetwear, pode apostar na track pants, que ele já vai dar essa cara de streetwear para o teu look ali. E aí, o outro look, olha só como que esse aqui também fica legal. Peguei, coloquei uma calça preta, um tênis preto, uma camiseta branca e seja um look clássico, básico. E aí, a camiseta oversize, coloquei uma pochete e coloquei a touca aí. Se liga como ficou bem legal. E aí, o que eu quero mostrar aqui nesse look é o seguinte, gente. A touca, você pode usar de várias formas diferentes. Você pode botar ela sem, como eu estou botando agora, tipo, só está aparecendo um pedacinho do cabelo. Você pode botar ela mais para trás e jogar o cabelo, a franja toda para frente. Ou você pode usar, como eu estou mostrando aqui nesse look, que é ela toda para frente, o cabelo todo para trás, sem aparecer o cabelo. Se liga como fica bem maneiro também. Essas aí são as formas que eu estou mostrando aqui nesse vídeo, mas no vídeo lá de forma de usar a touca, eu mostro até uma outra forma que deixa a orelha para fora, enfim, que é a touca no topo da cabeça. Então, fica bem legal também aquele estilo lá. Se liga nesse look aqui, ficou bem irado. Eu até mostrei esse look para vocês no vídeo Garimpo do Meio, se você não viu. Vai lá, que tem vários looks irados, inclusive esse daqui. E aí eu coloquei a touca com uma camiseta oversize, uma calça oversize. Aí esse look aqui já é total street mesmo. A galera que curte o oversize, porque até então eu estava equilibrando as proporções ali. Estava colocando a camiseta oversize, mas a calça track pants um pouco mais justa. Nesse caso aqui não. Estou botando o look todo oversize. Tem a galera que curte, tem a galera que não curte. Me diz aí se você curte assim, look todo oversize com a camiseta, com a calça, ou se você prefere quando é só uma peça oversize. Só a calça, ou só a camiseta. Me conta aqui nos comentários para eu saber qual é o teu gosto aí. E aí coloquei a touca. Se liga aí, ficou bem maneiro esse look. Eu curti. E aí eu fiz uma outra versão dele, completamente diferente de tudo que eu costumo mostrar aqui no canal, que é com colete. É o mesmo look anterior, só que eu coloquei com colete. Ah, e eu nem chamei atenção para essa calça, né? Essa calça maneiríssima aí, preta, com a estampada. Achei bem maneiro essa calça. E aí, enfim, coloquei esse colete aí. Fica um look total, streetwear. Me diz aí se você curte essa pegada bem streetwear, ou se você já prefere só no estilo oversize e tal, a parte do colete você não gosta. Me diz aí, me fala qual é a tua opinião em relação ao colete. O modelo dessa touca aqui, que é a que eu tô aqui agora, já é um modelo diferente da outra que eu tava mostrando. Essa aqui já é um modelo oversize. Tem um vídeo aqui no canal de modelos de touca. Eu vou deixar ele aqui também. Vai lá dar uma olhada para você saber todos os modelos de touca que tem. Aqui nesse vídeo eu só vou mostrar dois, que é esse oversize e o outro que eu tô mostrando aqui. E agora a última forma que eu quero mostrar para vocês como que vocês podem usar a touca. Eu confesso que eu ainda não usei dessa maneira, mas me amarei demais. Ficou muito estiloso e eu provavelmente vou começar a usar assim também, que é usar a touca com peças listradas. Assim, a touca já é uma peça, um acessório que chama bastante atenção e aí uma roupa listrada, enfim, você não vai passar desapercebido. Se você quiser chegar chegando no lugar, se você quiser chegar sendo notado, pode apostar nesses dois looks que eu vou mostrar para vocês aqui. O primeiro é esse aqui, que eu já tô mostrando, que é essa camisa de botão listrada com a touca. E aí são coisas... Cara, essa... Vamos lá. Camisa de botão listrada e essa camisa, ela tá numa pegada oversize. Então, cara, essa camisa já é bem diferente. E aí eu coloquei a touca ali e pra não ficar muito gritante a diferença, eu escolhi uma camisa que tivesse o mesmo, um tom bem parecido com a touca pra não, sabe, não distoar muito. E o próximo que é o que eu falei, né? A touca já tá numa cor mais neutra e aí eu coloquei essa... Ah, e o anterior, a listra era vertical, e agora esse próximo, esse casaco aqui, eu já coloquei numa lista horizontal. Se liga como ficou bem diferente, coloquei uma calça ali caramelo, é o tênis branco, né, pra não brigar muito. Porque no caso, se eu colocasse o tênis preto, ia dar uma pesada nesse look. O tênis branco já abre um pouquinho, então a paleta de cor não fica muito fechado, sabe? Eu nem falei disso, mas vocês viram aí que nos looks aí eu tava com máscara. No que eu usei, os looks que eu usei, a touca verde que eu tava com máscara, eu coloquei uma máscara que tinha ali, ela é... Cadê? Aqui, ó, fui até pegar ali pra mostrar pra vocês. Ela é uma máscara que ela é camuflada, tá vendo? Então, acaba que assim, por mais que ela seja camuflada, as cores dela não são muito vibrantes, tá vendo? Então, dá pra casar com uma touca que seja numa cor neutra. Tem uma outra dela aqui também, ó, que ela... Essa aqui já é camuflada cinza, tá vendo? Gosto bastante dessas duas... Dessas duas máscaras aqui. Deixa eu só voltar aqui. Nesse aqui que a listra, ela é vertical, seria mais interessante se eu tivesse com a máscara toda preta, mas enfim, a máscara que eu tava no dia era essa outra aí. Igual esse próximo look aqui, que ele já é com a listra horizontal, eu tava com uma máscara preta. Então, se liga como não teve tanto conflito da estampa da camiseta, da camisa, do casaco, com a estampa da máscara. E aí, enfim, né, mais um acessório aí que a gente tem que ficar ligado. A minha sugestão é que você tenha uma máscara preta, porque, né, provavelmente ela vai se encaixar com todos os looks que você vai montar, não vai ficar aquela briga de máscara estampada com o restante do look. Então, é isso. Se você assistiu esse vídeo até o final, coloca aqui embaixo touca estampada, que aí eu vou saber que você assistiu até o final e me deu essa moral, beleza? Não esquece de comentar aqui qual desses looks você mais gostou, deixei a numeração em cima deles, então vai aqui embaixo e deixa qual o número do look que você gostou, beleza? Então é isso, a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!